Olá você, tudo bem? Esse é o canal Tecnologia, Música e Curiosidades, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje um vídeo informativo para as pessoas aí que recebem o auxílio emergencial do governo federal. Vocês que foram nascidos no mês de março, hoje no dia 29 de setembro é o dia de vocês receberem o seu auxílio emergencial. Não importa se você é do primeiro lote, se você é do segundo lote, se você é do terceiro lote, se você é do quarto lote ou se você é do quinto lote. O importante é que você tenha nascido no mês de março, se você nasceu no mês de março, dá uma olhadinha aí no seu aplicativo que com certeza já vai estar disponível aí para você aí o seu auxílio emergencial. E também para as pessoas do Bolsa Família que tem aí o final do NIS 8, você que é do Bolsa Família, do final 8 aí, o NIS final 8, você também receberá no dia de hoje. Então, você que tem aí esse auxílio aí, pode estar aí dando uma consultada aí no seu aplicativo aí do Caixa Tem, para que você esteja aí recebendo o seu auxílio emergencial. Vale a pena salientar que o auxílio aí vai estar disponível no aplicativo, mas inicialmente você não poderá sacar. Você poderá fazer contas, compras onlines, você poderá pagar suas contas com o aplicativo aí, mas não poderá sacar de imediato. Então, você que nasceu no mês de março, você que é do primeiro lote, você que começou a receber em abril aí, você é do primeiro lote. Você que está no segundo lote, você provavelmente foi aprovado aí em maio. Você que é do terceiro lote, você foi aprovado aí no início de junho. Você que é do quarto lote aí, foi aprovado aí no final de junho. E você que é do quinto lote aí, que foi aprovado aí recentemente aí em julho, vocês todos estão aptos a receberem no dia de hoje. Hoje, é claro, se vocês foram nascidos no mês de março. Qualquer dúvida, gente, deixa aí um comentário e nós estaremos respondendo para vocês. Grande abraço, fica com Deus. Fui!